Mais recentemente eu anunciei aqui na minha linha do tempo do canal que eu estava vendendo um Lombia 1020 E muita gente aqui que é inscrito há muitos anos, há muitos meses, anos aqui no canal sabe que o canal antes Era focado em falar do sistema operacional Windows Phone, na verdade era focado em aparelhos da Nokia Como a Nokia adotava o Windows Phone, a gente falava também de Windows Phone E aí acontece que até hoje tem muita gente que é louca para ter esse modelo aqui de celular O Lumia 1020, deixa eu pegar um desses aqui para mostrar a vocês Quando eu falo desse aparelho aqui no canal, eu falo, poxa, esse era o meu sonho de consumo, isso e aquilo Porque foi um dos primeiros celulares da Nokia, na verdade foi um dos primeiros celulares do mercado a ser lançado com uma câmera de alta resolução Esse aqui é o Lumia 1020, que tinha uma câmera de 41 megapixels É por isso que ele tinha esse módulo gigantesco aqui na traseira que muita gente chamava de tampa de boeiro E até que parece mesmo gente, mas eu me lembro como se fosse hoje gente Quando o aparelho foi lançado em 2013, na verdade ele foi lançado juntamente com o Lumia 925 Eu achei ele muito grotesco, eu achei esse módulo de câmera muito exagerado E por causa disso eu não quis comprar o Lumia 1020, eu realmente me lembro disso, porque eu não senti vontade de comprar o Lumia 1020 O que eu gostei mesmo foi o Lumia 925 Porque quando você pega aqui, olha só gente o diferencial, um aparelho mais clean, mais discreto Eu gostei mais dele, não tem um módulo gigantesco da câmera Isso não havia um caso, eu só estou comentando aqui uma curiosidade sobre esses dois lançamentos Em 2013, muita gente que amava fotografia era doido para ter um desses aparelhos A galera mesmo profissional só comprava a Lumia por causa do software de câmera A Nokia era um das poucas fabricantes naquela época que investia em fotografia para celular Tanto é que quando você abria a câmera desse dispositivo Deixa eu ver se eu vou conseguir usar esse recurso aqui só para mostrar a vocês Não sei se vai ser possível É que esse aparelho aqui não tem o Lumia câmera Então vou ligar aqui rapidinho o Lumia 925 Enquanto ele vai iniciando eu vou comentando mais sobre isso É porque na verdade pessoal, tem muita gente que ainda é doido Pela marca Nokia, quer dizer, tem boas lembranças dos antigos aparelhos Eu acho que é por causa disso que eu anunciei esses aparelhos Um monte de aparelhos antigos da Nokia E muita gente ainda compra Eu vendo muitos deles no mercado livre Eu compro, restauro, conserto Depois coloco a venda, vendo um pouquinho mais caro Para ter o meu lucro, o meu ganho Mas é incrível como as pessoas ainda A maioria da galera aqui do canal ainda gosta desses aparelhos antigos É porque eles realmente trazem boas lembranças E até por isso, por esse motivo também Que eu iniciei uma série aqui no canal De fazer vídeos nostálgicos de antigos aparelhos da marca Nokia Exclusivamente da marca Nokia Porque é a marca do meu coração É uma marca que eu tenho uma paixão É uma marca que eu criei história Então, para mim nem faz muito sentido eu fazer vídeos aqui Ah, de antigos aparelhos da Motorola Antigos aparelhos da LG, Sony Ericsson Sendo que eu nunca utilizei eles Então, para mim, isso vai ser um vídeo comum Não vai ter aquela emoção Como eu tenho quando faço um unboxing de um antigo aparelho da Nokia Porque foram objetos assim que eu desejei muito ter E naquela época eu não tinha condição Ainda continuo não tendo condição, né? Já que é meu trabalho, eu tento comprar de alguma forma Criar conteúdo, ter um retorno Aí está aqui o Lumia 925, inicializou aqui Mas também percebi que ele não tem o aplicativo Nokia Camera E eu não tenho mais como baixar Porque a loja de aplicativos nesses aparelhos Que estão rodando a versão do Windows Phone na versão 8.1 Não é mais possível utilizar a loja Somente é possível nos aparelhos Que foram suportados para serem atualizados para o Android Para o Windows 10 Mobile Como é o caso do Microsoft Lumia 950 Esse aqui já está atualizado para o Windows 10 Mobile Vou até inicializar ele aqui também Mas eu tenho aqui outro Lumia 1020 Eu mostrei ali na mesa três modelos E esse modelo ainda tem o Nokia Camera O Lumia Camera Que tinha esse recurso aqui para uso do modo manual da câmera Mano, esse aplicativo aqui é um espetáculo no ano de 2013, 2014, 2015 A galera que usava Android era doido Puxa, fica fascinada Puxa, mano, esse celular tem uma câmera do caramba Isso e aquilo Então a galera ficava muito impressionada com esses aparelhos E eu nem se fala Agora, mano É lamentável, gente É realmente uma pena como esse sistema operacional não deu certo Porque olha só o sistema Como ele é diferenciado Olha só como os aplicativos Os ícones dos aplicativos Ficam se movimentando Aqui não está tão se movimentando não Mas olha só isso Aí, se movimentou ali e tal Então era um sistema operacional completamente personalizável Porque esses bloquinhos aqui você diminuía, aumentava Você poderia deixar alguns pequenos, outros maiores Isso era muito fascinante Porque a galera ficava sempre organizando os ícones Jogando para lá, jogando para cá Era divertido demais Mas hoje você já não vê a galera fazendo isso no Android Só fica o quê? Ah, vou instalar esse tema Ah, o tema começou a dar bug no sistema Vou desinstalar Então é assim no Android Até hoje Se você não instalar um tema correto O Android começa a dar bugs Apresenta algumas falhas ali Uma das coisas que eu gostava no sistema operacional da Microsoft Windows Phone É que ele era personalizável Você conseguia transferir arquivos Mas era um sistema fechado Por isso que ele funcionava com tanta fluidez Porque o sistema operacional para smartphones Quando ele é fechado Não é tipo Android, aberto Ele funciona melhor Ele funciona melhor Apesar de que o Windows Phone Depois que foi recebendo as novas atualizações do sistema operacional Tipo, enquanto era o Windows 8 O Windows Phone 8 O Windows Phone 8.1 Tava bom, tava perfeito Mas quando chegou o Windows 10 Mobile Gente, muitas reclamações Aquela tela retomando Aparecia uma tela assim, preta Retomando Que não saia Tipo, quando você transitava Alternava entre um aplicativo e outro Dava esse bug, né? A tela travava Ficava uma tela assim Escrito retomando Sabe? Tipo uma tela de loading E aí Era um saco aquilo E entrava a atualização Saia a atualização Mas a Microsoft Nunca conseguia corrigir esse problema E quando eu vi assim Poxa, muito tempo A Microsoft não consegue recorrer esse problema Eu só posso presumir Que ela já não está se importando Tanto com o sistema operacional Parece que vai dar ruim Foi quando eu comecei a alertar a galera Gente, o sistema vai morrer Eu já percebi isso A galera Descia a madeira em mim Mano, você É ridículo Você cuspiu no prato que comeu Porque eu comecei a falar mal do sistema Quer dizer Não exatamente falar mal Mas alertar a galera Sobre o que iria acontecer E foi de fato o que aconteceu Gente, até um cara lá Dos Estados Unidos O André Buzz Gente, esse cara enchia o meu saco Porque eu ficava Dizendo que eu falava coisas Que eu não sabia E foi exatamente o que eu falava Eu batia na tecla Gente, o sistema vai morrer A Microsoft já não está se importando Com o sistema operacional Muita gente me criticava Isso e aquilo Mas deu no que deu Porque Eu não sou tão bom Para me expressar Mas Eu sou muito bom Em observar as coisas Sabe? Analisar as coisas E saber o que é que pode Me influenciar Ou não Eu tenho muito cuidado Com essas coisas Mas a verdade é que estava nítido Que o sistema operacional Ia morrer Mas muita gente Que usava o Windows Phone E não queria acreditar nisso Era simplesmente isso As pessoas fechavam os olhos Para a realidade Mas foi o que aconteceu O que eu falei Eu não estava querendo falar mal Do sistema Eu não estava querendo cuspir No prato que eu comi Mas sim Falar a verdade A realidade Para vocês E até hoje Eu tento passar Essa realidade Para vocês Quando tem um aparelho aqui Ah Tem esse bug Tem isso Tem aquilo Eu falo a realidade Eu não fico Ah Pessoal Isso é bom Compra É lindo É maravilhoso Isso aquilo Não Eu falo a realidade Quando o aparelho é ruim Em determinada funcionalidade Eu passo essa informação Para vocês E é isso Essa é a realidade Estou dando adeus Aqui a mais uma unidade Do Lumia 1020 Ainda tenho um à venda Caso vocês queiram Comprar um desses aparelhos Antigos aqui na minha mão Deixe aí na seção dos comentários Qual você quer Eu tenho alguns modelos repetidos Aqueles modelos que estão na mesa São todos repetidos Porque eu tenho vários outros Aqui na minha coleção Que eu não tiro Porque são modelos Que eu estou guardando Para fazer unboxing Aqui para vocês Na série de vídeos Nostálgicos Aqui do canal E é isso pessoal Mais um vídeo aí no ar Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Se você é novo E gosta do nosso conteúdo Se inscreva Deixe o seu like Já vá comentando Na seção dos comentários Se você já teve um Lumia 1020 Um Lumia 925 Ou se você já sonhou Em ter um Windows Phone Na sua vida Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima